...de todo o Caribe. Quem vai para a Ilha Margarita tem voo direto ou vai primeiro para a capital? Para a Ilha Margarita tem que chegar a Caracas. De Caracas, tem 35 minutos de voo para chegar a Margarita. E aí vai ter uma oferta hotelera de 19 mil camas, com o sistema todo incluído. Qual que é a gastronomia da Venezuela hoje? As pessoas pensam na Venezuela, pensam em mulheres bonitas nessa praia, mas não sabem o que se come na Venezuela. Para explicarte o de a comida, tenho que explicarte um pouco que Venezuela é uma mistura de razas. Venezuela tem mistura de hindú, tem mistura de Itália, tem España, tem França e tem, por suposto, o que é a comida criolla. Isso fez uma função muito interessante para a oferta da cultura culinária, porque está muito de moda o que é a cocina fusión, a cocina de autor, que é uma mistura de ingredientes criollos próprios de Venezuela com essa história dos imigrantes que chegaram ao país. Muito bem, você já me convenceu a conhecer a Venezuela. Vamos à Ilha Margarita conhecer a maior praia bonita e as belas mulheres da Venezuela. Eu e o Marcelo, vamos lá. Abraço, obrigado. Obrigado. Qual o site? O site é www.robertodurs.com Viajar é muito bom, mas é melhor ainda você saber que você vai chegar e vai voltar. E principalmente no horário certo. Chegar no horário certo é importante, porque a gente sabe, você naquela ansiedade quando faz a sua programação de férias, quer chegar lá e quer se divertir logo. E a Copa tem os melhores índices de pontualidade, não é isso, Samara? É verdade, é verdade. A Copa é reconhecida internacionalmente pela pontualidade, ela sempre atinge as metas de pontualidade e o importante para o passageiro que não conhece a Copa, a Copa funciona num esquema de hub. Então os nossos voos, eles chegam no Panamá no mesmo horário para saírem para os diversos destinos onde a gente opera. Então a pontualidade é fundamental, já que a Copa trabalha com a conexão. Vou te dar um número difícil hoje. Dá para ter uma ideia de quantas cidades hoje os voos da Copa chegam? São 57 cidades já que a Copa está operando nas Américas. América do Sul, Central, Caribe e América do Norte. E tem um diferencial, né? Todos os voos da Copa que eu tive até hoje acabou passando no Panamá. Que não deixa de ser um passeio, você não precisa nem sair do aeroporto. O aeroporto do Panamá, você sai daquele corredor, agora que você chega... É ótimo. O aeroporto do Panamá é um free shop, na verdade, um grande free shop. Os passageiros, eles aproveitam a conexão para fazer compras, agora que o dólar está bom. O Panamá é um país que é isento de impostos, então esse é o grande atrativo para o passageiro. E tem muita gente que aproveita que vai parar no Panamá e fica uns dias para conhecer, conhecer o canal, conhecer a parte do Mar do Caribe, do Panamá, que é muito bonita. É um país lindo, de natureza exuberante. E é além das compras, né? Que é o principal. Hoje que nós estamos aqui no Caribeano, em 2011, quais são os destinos que a Copa faz do Caribe? Os principais destinos que a Copa opera no Caribe, que o passageiro brasileiro mais procura, é Punta Cana, na República Dominicana, Cancún e Cuba, né? Que é a especialidade da Sanchati, inclusive, né? Mas a Copa também opera para Aruba, para Nassau, nas Bahamas. A gente voa para San Martín, que é outro paraíso no Caribe. E a grande novidade desse ano, que é em dezembro, a gente começa a voar para Monte Gobain, na Jamaica. Qual que é a diferença, inclusive, no atendimento com as pessoas? Eu acho que é muito importante aquela questão hoje de falar o português, né? Que a gente vê. Se você é uma companhia diferenciada, a pessoa já fica com a preocupação, não só de chegar no destino, com quem você falar, mas também no caminho de poder ter o português, as pessoas que façam contato. Com certeza. A Copa está crescendo muito no Brasil. A Copa começou pequenininha, saindo só de São Paulo, com um voo saindo de Guarulhos. Hoje a Copa já está em seis capitais brasileiras e vem se expandindo muito, com perspectivas de crescimento. Está apostando muito, muito no mercado brasileiro. E esse também é um diferencial, o atendimento que a gente oferece aqui para as agências, os escritórios que a gente tem hoje já em quatro capitais. A gente tem escritório em São Paulo, no Rio, em Belo Horizonte, em Manaus. Então, esse é com certeza um diferencial da Copa. Bem, nós que vamos para o Caribe, então, é só tirar a passagem. Faça a sua reserva, o site da Copa. É www.copaair.com e o site em português também. Muito bem, ó, estou indo para o Caribe. Tchau para vocês aí, volta mais. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Para passageiros viajando o vuelo 116, com serviço San José Managua, Guatemala. Nós procuramos para os passageiros, não esperamos. Porque quando esperamos para os passageiros, nós vamos ficar demorados. Eles sabem que se querem voar na Copa, eles precisam estar em tempo aqui. Porque nós vamos para a departure em tempo. Essa é a sua final chamada para passageiros viajando o vuelo 116 de São José Managua, Guatemala. Mesmo nossos vendedores querem nos atingirar nossos objetivos. Eles citaram por nós e celebram juntos. Bem, sempre que nós vamos passear, quem programa sua viagem quer chegar e ter o mais bonito lugar. Mas precisa ter também aquele lugar tranquilo, no lugar de você descansar, aproveitar os seus dias de férias. E com certeza o Palace em todo o México é um dos principais estintos, um dos principais hotéis. A Silvia Tadeu, que está aqui conosco no Caribeano 2011, aproveitando, já dançou um pouquinho de rumba lá. O que você dançou? Ainda não, não dansei nada. Não dançou, mas vai dançar, porque eu vou cobrar, hein? Nós vamos mostrar a imagem dela dançando. Conta para nós, quem vai para o Palace, o que tem diferencial dos mais hotéis? No México tem os dois grandes principais hotéis que em todo o mundo tem no México. Qual o Palace e qual o diferencial dos demais hotéis? Bom, hoje o grande diferencial da rede Palace Resorts é uma promoção de um crédito de 1.500 dólares que nós damos de presente para o passageiro, para o hóspede. Com um mínimo de cinco noites de reserva, o hóspede ganha esse crédito de presente. Já? Já? Já, já. Vou fazer a minha reserva agora. Esse crédito de 1.500 dólares por apartamento para ser gasto no hotel. Com esse crédito de presente, o hóspede pode comprar os seus passeios, pode fazer serviço de spa, salão de beleza, jogar golf, upgrade de apartamentos, comprar fotos. Enfim, tem uma infinidade de serviços que pode ser adquirido com esse crédito e que é um presente da rede. Quando estão localizados hoje os hotéis da rede Palace? Os hotéis da rede Palace no México, hoje nós temos hotéis em Cancún, na Riviera Maia, em Cozumel, em Isla Mujeres, em Riviera Nayarit. E temos uma propriedade em Punta Cana que se chama Hard Rock Hotel Punta Cana. E você tem uma novidade agora, que vai ter no México também? A novidade é que para o próximo ano, 3 hotéis da rede Palace vão se transformar em Hard Rock Hotel. Um em Cancún, um hotel na Riviera Maia e o hotel de Riviera Nayarit passam a ser Hard Rock Hotel. Por esse nome, dá para se pensar que é um hotel para mais jovens ou não tem a questão do rock, não tem nenhuma temática pelo nome? É um hotel temático, mas é um hotel para todas as idades, num clima realmente de rock, mas nada pesado. Apenas a decoração e um clima realmente de rock, com shows inclusive nos hotéis, mas para toda a família, para todas as idades, um hotel muito bonito, realmente temático. O Palace é conceituado também pela gastronomia que faz a diferença. Exatamente, nós temos um all inclusive, considerado um all inclusive de luxo, pelo alto nível da gastronomia, também das bebidas. Para vocês terem ideia, um outro diferencial muito forte da rede é que todos os hóspedes têm a sua disposição no apartamento, além do que se tem num frigobar normal, tradicional, eles são brindados aí com quatro garrafas, no seu apartamento uma de vodka, uma de rum, uma de whisky e uma de tequila. Isso está incluído, daí o grande diferencial do nosso all inclusive, isso é reposto. E fora todos os outros grandes diferenciais, como uma bela banheira de ida dupla nos quartos, enfim, é um all inclusive realmente de luxo. Silvia, as pessoas hoje cada dia mais viajam também com toda a família, acabam vendo as crianças juntos. Qual que é o trabalho que tem do hotel para as crianças poderem se divertir nas férias? Bom, com relação à diversão, nós temos os Kids Club, onde tem uma estrutura montada, voltada para eles, com gente treinada, especializada em cuidar dessas crianças, durante o período que eles estão nesses Kids Club, com toda a estrutura, com piscinas, com tudo exclusivo para eles, realmente voltado para eles e jogos eletrônicos, enfim, uma infinidade de atividades. Eu vou na inauguração do Hard Rock Hotel lá do México, quem pode me esperar? Dá o site aqui para as pessoas que quiserem fazer suas reservas? As reservas podem ser feitas através das operadoras, como a Sanchat, por exemplo, que é uma nossa parceira, né? O site do hotel é www.palaceresorts.com Espero você no Palácio Hotel! Olha, continuamos aqui no Caribeano 2011, esqueça, já está marcado o Caribeano 2012, 12 do 12 de 2012! E a Sandra, que já esteve aqui no ano passado conosco, já está marcando presença e já está garantindo o seu espaço de 2012, sabe por quê? Porque você vai para Aruba! E a Sandra vai falar para nós, mais uma vez, por quê? Quais são as maravilhas que eu devo ir para Aruba, no Caribe, e não ir para qualquer outro lugar? Bom, em primeiro lugar, Aruba é um lugar muito seguro, muito seguro, muito lindo, muito limpo, e é da área do Caribe, da região do Caribe, é o mais próximo do Brasil. Então, os brasileiros... Quanto tempo de volta é lá? Há seis horas. O pessoal de Aruba gosta muito dos brasileiros, porque eles têm muitas coisas em comum conosco. O idioma deles, o papeamento, é muitas palavras parecidas com as nossas. E eles são, assim, alegres, bem latinos como nós. Então, o pessoal descontraído, um pessoal feliz, adora futebol e torce sempre para o Brasil. Quando joga os dois? É, eles não são páreo para nós, mas a Holanda, que é o país mãe deles, né? Quando a Holanda não joga, todos os arubanos são brasileiros. Agora, dizem também que eles são muito inteligentes e muito amáveis também. Não sei se essa questão, apesar de serem holandeses, que é um pouco diferente do latino, dizem que eles têm um tratamento diferencial, parece até que são cordiais. Mas é porque eles vivem do turismo, eles sabem isso, que o turista é o ganha-pão do país? Ganha-pão do país, exatamente. Aruba vive basicamente do turismo. Então, quanto melhor eles tratarem os turistas, mais turistas voltarão lá, mais o nível de vida deles, que já é excelente, vai melhorar. Porque tudo que é dinheiro que entra do turismo ajuda a melhorar as escolas, a saúde, que é tudo grátis, né? Todos os arubanos têm escola, saúde, tem lazer, tudo proporcionado pelo governo, subsídios de educação e tudo. Então, nós costumamos dizer que, aliás, o nome de Aruba é uma ilha feliz, e é mesmo, porque o povo é muito feliz por causa disso. E eu vou ficar feliz se você também estiver em Aruba conosco. Faça sua reserva para a próxima férias em Aruba. Nós temos voos aqui para Aruba diariamente? Temos voos diários. Temos voos diários com a Vianca, com a Copa e com a Gol. Muito bem. Sandra, obrigado pela sua participação. Agradeço e até o ano que vem, se Deus quiser. Vamos nos ver antes disso. Não esqueça, mais notícias aqui de Aruba, você pode encontrar também no site do Sanchat Tour. www.sanchatetour.com.br www.aruba.com Vamos continuar aqui no Caribeano 2011. Vamos lá. Todo mundo tem um sonho. E todo mundo pode realizá-lo. Bem-vindo ao sonho. Bem-vindo a Aruba. 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 O pior que não ler jornal, é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224 4789 Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação arroba jornalabcreporter.com.br ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br Caribe, luz, cor e alegria, saia do lugar comum. Vá para o Caribe, você merece viver os fantásticos cenários de lindíssimas praias. Caribe é só o ano todo, é gente de todo mundo, é música e dança. Há 17 anos, a Sanchat Tour é uma das empresas que mais leva brasileiros a este paraíso. Caribe é com a Sanchat. Sanchat Tour, você no Caribe. Caribe é com as comas e dança. Já reconhecida como uma das mais badaladas, uma das mais aguardadas do calendário do trade turístico. Muito bem. Gostaria de chamar ao palco agora o senhor Luiz Carlos Loyola da Sanchate Tour, diretor comercial. Por favor, Loyola. Junto com ele, chamo também os representantes dos países caribenhos aqui presentes. Chamo Aruba, representada através de Sandra de Silva. Uma salva de palmas. Chamamos também, representando Barbados, Gisele Abraão. Representando Colômbia, Mônica Ordonez. Representando Curação, Júlia Sarac. Representando o México, Diana Pomar. As mulheres estão dominando, é verdade. Representando a República Dominicana, Ada Penha. Representando Overtours Venezuela, Marcelo Rimaldo. Acesse a spectacle de Santos. Hotéis Bili. Nodália Arias. Hotéis Sandus Patiana Nespati. Hotel Santos Eliana Ramoni Hotel The Crane, Débora Cimiarela Hotel Palace, Silvia Tadeu Representando a Companhia Aérea, Copa Airlines, Samira Skanda E representando, finalmente, a Global Travel Assistant, a conhecida GTA, Cartão de Assistência Eduard Eduard, perdão Muito bem Sem mais delongas Com todos os patrocinadores aqui no palco Boa noite Antes de mais nada, isso não é noite para discurso Por isso, não tem discurso Essa é uma noite de festa Uma noite que a Sanchate reservou Para dizer obrigado E um obrigado muito especial a você, agente de viagem A você fornecedor A você fornecedor, o hoteleiro, empresa aérea, empresas de receptivo E os nossos amigos jornalistas, ou seja, esse conjunto de pessoas que tornaram possível o sucesso da Sanchate em 2011 Esta noite é para vocês, não é uma noite de discurso, é uma noite de obrigado Algumas pessoas me perguntaram E com o The Crane Hotel Mas vamos começar a esquentar os motores Vamos começar com o primeiro prêmio aqui De três noites em Cancun Depois vamos para uma semana E depois vamos para um prêmio maior Todo mundo tem o seu número aí Então nós vamos começar Com o prêmio de três noites em Cancun E olha, para todo mundo que for sorteado Chega aqui no palco Retira o seu voucher E descendo aqui do lado direito O Stephanie já pega o comprovante do fornecedor Ou seja, a carta, o compromisso Que lhe dá direito ao prêmio Ok? Então nós vamos começar, como eu disse O primeiro sorteio com três noites em Cancun Olha, para sortear o número de três noites Nós chamamos aqui a Silvia Que representa o debate O número é Dois, três, um Duzentos e trinta e um O próximo prêmio Antes que eu fale do próximo prêmio Eu queria registrar Primeiro, a presença aqui no palco Do nosso presidente Roberto Silva Aqui O responsável por isso tudo aqui E segundo, eu queria também agradecer A presença do Conso-Geral de Cuba Senhor Lázaro Cabrera O próximo sorteio é uma semana Na Rede Santos Riviera Maia E com bilhete aéreo da Copa Nós representando a Rede Santos Nós temos aquele bilhete que está oferecendo esse pacote de uma semana E a Samir Scandal da Copa que está fornecendo esse bilhete E gente, parece que a gente mexeu em agora Mas não mexemos não Quando nós fizemos a festa do ano passado E fizemos, me parece que no dia nove de novembro do ano passado O Roberto, que é o presidente da empresa Diz, o ano que vem eu quero no dia onze do onze E olha que o sorteio que nós fizemos agora É para o número cento e onze A ganhadora é Elisabeth da Celtica Turismo Que acaba de ganhar então Uma semana na Rede Santos Com o que é que é? Para esse ganhador O bilhete aéreo Para Barbados Com o direito a companhia E a Mônica do Decremio Nos dá uma semana de hospedagem Para esses dois convidados Só uma coisinha Não só o prêmio É para você, a gente E o acompanhante Mas o hotel Que vocês vão ficar Está localizado Numa praia Que foi votada Como umas dez mais lindas do mundo Virando a cara para o New York Gente, o ganhador Ou a ganhadora A maioria aqui é mulher Número um Nove Quatro O ganhador é o senhor Arthur Da Giannini Turismo Eu posso dizer para vocês Dando um passeio maravilhoso Hoje as pessoas Os brasileiros que vão Para a República Dominicana Qual o primeiro destino dele? Punta Cana Punta Cana Definitivamente Punta Cana E os passeios Que eles mais procuram São a Ilha Saona Ilha Saona Dolphin Island Tem vários parques aquáticos Lá na região de Punta Cana Então esses aí Dolphin Island Marinário Manatee Parque São os passeios Mas Punta Cana É uma região que Os brasileiros gostam mais Conhecem mais As praias da República Dominicana Que são um diferencial Realmente no mundo Nunca vi coisa igual Os hotéis que ficam todos Inclusive na praia Elas acabam fazendo De ponta a ponta A maioria dos hotéis Hoje da República Dominicana São espanhóis? Qual que é? Tem A maioria das redes Que estão Dos hotéis Que estão na República Dominicana Estão espanhóis Sim O nível Categoria preço É muito bom Com relação A outros Destinos Mas a maioria É espanhóis E quando as pessoas Estão em presença Você falou de chegar A ponta cana Elas estão fazendo Mais de um destino Ou estão ainda Fazendo um destino Vai Normalmente agora Fazem só Punta Cana Mas a gente quer Que eles façam Santo Domingo Que conheçam um pouco Da história Da República Dominicana E que conheçam também Punta Cana Que é o destino De relax De praia De casino De diversão Mas é isso Que a gente quer Eu lembro Nós chamamos de casino Ainda fizemos um passeio Com os golfinhos Vamos mostrar aqui As imagens dos golfinhos No marinário No Dolphin Island Sim Aí você pode Mergulhar Com os golfinhos Bem E com os Tubarões também A questão cultural A questão cultural Também faz uma diferença Principalmente Tendo a primeira igreja Da América A primeira universidade A primeira rua De pedra Santo Domingo Como capital Tem muitas Permíncias da América Isso Por isso é importante Por isso que a gente quer Que o brasileiro Que vai na República Dominicana Conheça Santo Domingo Porque aí tem Muitas premissas da América Dos turistas que vão pra República Dominicana E com os golfinhos E com os golfinhos